Faça na árvore, tá? Só vai ter trepa, né? Faça na árvore, tá? Só vai ter trepa Faça na árvore, tá? Só vai ter trepa Dá lá pra cima esse azul do ali, viu, viu, viu? Trepa, 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 quebra! Trepa, 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 trepa 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 Trepa, 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 trepa Vem na cabeça, né? Trepa, trepa É Faça na árvore, só vai ter chupa É Faça na árvore, só vai ter chupa É Faça na árvore, só vai ter chupa É Faça na árvore, pra cima, vai! Chupa, chupa, chupa 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 Chupa, 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 chupa Tchau.